Você que, como eu, trabalha na indústria farmacêutica, tenho certeza que concorda. É fascinante. Criatividade, competência, estratégia pura. Não importa se você é do marketing, do trade, do comercial, do multicanal ou inteligência de mercado. São muitos desafios. E fazer tudo isso sem uma boa execução é muito arriscado. Elimine riscos. Fale com quem entende as suas necessidades. Fale com a Pharmax Brasil. Está precisando impulsionar lançamentos? Gerar demanda? Market Share. Que tal uma equipe com alto desempenho de propagandistas? Espaços em gôndolas? Eliminar rupturas? Então, promotores sell-out é o seu caso. Ampliar coberturas e desenvolver novos canais? Equipes digitais multicanal. Bater metas de vendas? Equipes de promotores sell-in, televendas ou mesmo key accounts. A Pharmax ainda desenvolve plataformas customizadas para suporte a pacientes e vagas temporárias para cobrir setores em aberto em todo o Brasil. Se você procura resultados, fale com especialistas que atuam em 23 países e estão há mais de 24 anos no mercado farmacêutico brasileiro. Fale com a Pharmax Brasil. Fale com a Pharmax Brasil. Fale com a Pharmax Brasil.